Morena dos olhos verdes, cabelo cheio de cacho Quanto mais eu te vejo, mais bonita eu te acho A viagem que eu fiz neste último janeiro Nas bandas de tu e o traba, no triângulo mineiro Conheci uma morena, filha de um fazendeiro Numa festa de peão, ela ficava o tempo inteiro Formada em medicina, jamais teve uma paixão Nem sei quantos pretendentes queriam o seu coração Usava chapéu e botas, calçadinhos e jaquetão Era a moça mais bonita da cidade e região Morena dos olhos verdes, vinte anos mais ou menos Eu achava o mundo grande, agora acho tão pequeno Seu olhar entrou nos meus, como gotas de veneno Jamais tive uma paixão e de amor estou morrendo Quando eu fui falar com ela Da minha louca paixão, ela sorriu para mim e apertou a minha mão Aqui tem um pouco bravo, por nome de furacão Se montar e não cair, vai ganhar meu coração E pressa, poleiro breit, sai em cima do pagão Em menos de um segundo eu já estava no chão Ela veio ao meu encontro, foi grande a emoção Apesar de ter caído, você é o meu peão Morena dos olhos verdes, vinte anos mais ou menos Eu achava o mundo grande, agora acho tão pequeno Seu olhar entrou nos meus, como gotas de veneno Jamais tive uma paixão e de amor estou morrendo